Todas as medidas de segurança foram levadas em consideração para a realização desse vídeo. Salve, salve você, meu caro Alfartana e minha cara Alfartana! A vida é feita de desafios e são os desafios que nos tornam cada vez mais propensos a vitórias. E o Alfacom propõe mais um desafio para você, um desafio único, exclusivo. E eu vou falar a verdade para você, vai fazer história na web. Nunca na web nós vimos uma coisa assim, é o 24 Horas Alfacom, é isso aí. Finalmente para você, 24 horas de aula com interação ao vivo, diretamente aqui do Alfacom para todo o Brasil, para todo mundo. Basta você fazer a sua inscrição, é gratuito. E você vai ter acesso a diversas aulas, redação, língua portuguesa, raciocínio lógico, matemático, matemática, atualidades do Brasil, atualidades do mundo. Gestão de pessoas, gestão de materiais, ética, arquivologia, noções de administração, AFU, contabilidade, direito penal, processo penal, leis especiais. Direito civil, direito processual civil, direito do trabalho, direito processual do trabalho. Nós teremos aí uma infinidade de aulas, direito previdenciário, direito tributário, tudo voltado para a sua preparação. E no final das 24 horas ainda, uma bateria intensa de exercícios para afirmar e fixar o conteúdo para você. Quando que vai ser? Quando que vai acontecer? Vai começar às 9 horas da manhã do dia 14 de junho, sábado. E vai ininterruptamente até às 9 horas da manhã do dia 15 de junho, domingo, 24 horas com o Alfacom. Faça a sua inscrição, é totalmente gratuito. E depois tem acesso aí ao nosso horário e a tudo mais. Uma série de surpresas para você, um evento imperdível que ficará na história. Se você gosta de desafio, se você quer potencializar a sua preparação, não perca tempo. Faça já a sua inscrição. Inscreva-se no site alfaconcursos.com.br em eventos gratuitos e seja mais um desses participantes que com toda certeza ficarão orgulhosos de terem aguentado 24 horas estudando pela sua mudança de vida. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no nosso canal, Alfacom Concursos Públicos. Esperamos por você, por mais um vencedor, por mais um batalhador. E juntos mudaremos a vida de quem quer ter a vida mudada. Forte abraço, até a próxima.